Tá, vamos pegar a Elytra Ih, o FPS tá caindo um pouquinho Hum... Vai continuar assim? Se continuar assim Eu vou ter que jogar sem shader Disable, apply Hum... É, melhorou Melhorou Shader deixa Muito mais pesado mesmo Pois é, meu PCzinho é... Tadinho, tadinho Vou melhorar ele depois A diferença, né? Caraca Tá, deixa eu colocar essas coisas aqui Deposita isso Deposita isso Vou depositar essas coisas aqui E a gente vai atrás da Elytra Onde que eu acho uma Elytra? É depois de matar o Ender Dragon? Não, eu não preciso matar o Ender Dragon pra voar por lá, não Eu consigo voar É... Eu posso... Eu tenho um portal aqui pro End Eu tenho que achar um barco voandinho Beleza Beleza Vão pro End, então Cadê? Próximo... Cuidado, The End Achei Meu Deus Tá, eu teleportei pro meio de todos os bichos Eu vou fazer isso aqui, ó Warp Scroll A gente faz isso aqui Bicho! Tava lagando o servidor Tava lagando o servidor Daí eu vim pro servidor da Neobaca Ai meu Deus! Os bichos tão me matando Calmou, calmou Perou, 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 perou Para! Parou! 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 Calma! Tá Calma, 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 calma A gente usa isso aqui E vamos procurar então, chat Em uma das ilhas do End Barcos Dentro deles Barcos? Pra trazer lá e trazer a cabeça do Ender Dragon Do lado de fora Tá, então eu vou procurar Vou sair procurando O que que é isso? Tem coisas aqui dentro? Eu devo abrir isso? Eu tenho medo Acho que eu não vou abrir isso aqui não É de mod isso? Parece tipo um meteorito Caixinhas? Que caixinhas? Vê o que tem? Abre Tá bom Vamos abrir então Se eu morrer Eu vou matar vocês Comer um franguinho Acho que não tem nada por aqui não O que que é isso? Vai matar a gente nada Você nos ama Isso é verdade Mas... Eita Cheguei em algum lugar? Não Não Gente Tem algo aqui mesmo? Falaram pra eu abrir a montanha? Não tem nada aqui Oxi Podia ter algo Tem uma bomba dentro? Isso aí é com a Klee, né? Tá Vamos continuar então Mais Vai pra End City? Como que vai pra End City? Eu tô procurando algum barco Caixa que dá pra levar coisa dentro Tipo um moch... Ah! Ali! Aqui? Aqui tem Elytra? Ai meu Deus Bicho Não! Aqui não tem Ah... Aqui não tem Ah não, cara Tá bom Vamos continuar procurando então Não, mas isso é do mod Entendi Barco! 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 Onde tem? Cadê? Ai! Corre! 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 Sai! Sai bicho! Sai bicho! Ai! Que isso? Não! Não! Cadê ele? Ah! Tá ali Matei Tá É isso? É isso aqui? Peguei? Peguei! Uau! 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 Eu não sei o que que é isso Mas uau! Uau! Nice! Tá É... Eu vou levar o ouro Vou levar o ferro Vou levar isso aqui Acho que isso aqui eu não preciso não Tá A espada era muito boa Hum... Nossa! Essa espada é muito boa Caraca! Vou levar isso aqui Beleza É isso! Que modpack é esse aqui? Esse aqui é o modpack Da Neobaka Esse é diferente Esse é diferenciado E aqui? Que poções são essas? Poção de cura? Ah! Instant health Ai! Que isso? Barulho Tá bom! Chate! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Pegamos a Elytra Pronto! 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 Conseguimos! 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 Agora o que eu vou fazer Olha Eu vou fazer o seguinte O que eu fiz? Foi eu que fiz isso? Foi sem querer Não! Tira isso aqui Tá Vou Vamos lá Eu preciso fazer Glyph of Glide Select Eu não tenho XP Eu preciso de XP Hum... Eu preciso de XP Eu preciso de XP Chegamos! Agora sim Eu tô perto Uai Ali! Aqui, chat! Nossa senhora Tava muito longe Vamos! Chat! A Jessie daqui a pouquinho Às 15 horas Ela vai abrir a live Lá no YouTube E ela vai fazer Meus pezinhos Do modelo novo Se quiserem Se quiserem assistir É Jessie Lú Lá no YouTube O tubio! O tubio! Uai, cadê? Ali! 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 Chate! Tá ali! Saudades Mine Jogue comigo Razinho Jogue comigo O que que é isso? Ali! Oi! Oxi! Tem um Crying Obsidian Aqui Tem um Spawner Aqui Tem outro ali Tá O que que eu faço Agora? Tem dois Spawners Chat Como que eu faço? Tenta pegar o Spawner Será que dá? Quebrar os dois? Com a magia Eu consigo quebrar? Vocês tem certeza Que dá pra quebrar Com essa magia? Ai meu Deus Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Spawner não tem drop É porque assim Eu tenho o toque suave Aqui nesse Sim Na magia já tem Olha só Olha a pedra Tá vendo? Eita, não é esse não É esse aqui Tá vendo? Olha, eu pego Ai! Calma aí, mano! Tô mostrando pra eles Um negócio, cara Calma aí Acabouca 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 Tome Tome Pronto Então dá? Então tenta pegar? Tá Não sei se foi Chat Eu quebrei Mas não veio o Spawner Eu acho que não é isso Eu acho que não era isso Mas tem um baú aqui embaixo É Não deu Ui! Diamantes Olá Diamantes Riptide Shield Bash Pega isso aqui Pega isso aqui Bom E agora? Deu sim? Cadê? Eu não peguei não Cadê? Tem algum Spawner aqui? Acho que não deu não Deu? Não deu não Ah, tá E agora? Perdi um Spawner, Chat Picareta com toque suave Eu não tenho picareta com toque suave Eu vou ter que voltar aqui Poxa Ah, bom Tem um Tem mais um Spawner aqui São foquinhas Ah, foco Foco, foco Que pena Perdeu o Spawner Pois é Só que tem outro aqui, olha Spawner de zumbi O outro era melhor O outro era melhor Foco Foco Sim, foco O foco a gente pode apresentar pra foca Daí eles podem Se casar Foco E foca Não Não Como é que eu faço Eles Spawnarem? Eu tenho que fazer Quebra coisa ao redor Tá Quebra coisa ao redor Só tem que tomar cuidado Pra não quebrar o Spawner, né? Eu posso fazer uma sala escura aqui Ai Quebrei as coisas aqui Ups Upsi Upsi Faz aqui uma sala Beleza Que lindos blocos Obrigada Eu que fiz Eu que fiz Tá Peraí Vamos ver como é que é aqui, ó Calma Vamos testar a água Aua É aqui que eu tenho que colocar a água? Não é aqui não, né? Onde que eu tenho que colocar a água? Aua Anda sete blocos pra frente Então escolhe uma parede E deixa escorrer Pera Então Eu tenho que colocar isso aqui Assim Peraí Eita Quebra isso aqui Cria aqui Quebra três blocos pra baixo do Spawner Não O bloco é vermelho Peraí Eu estou confusa, chat Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez Eu tenho burro Eu só quero testar a água Aí eu tenho que pegar a água Tipo Andar sete blocos Mas eu só tenho cinco Assim Acho que não é isso, né? E aí? Criar Vou fazer isso aqui Ou eu coloco a água aqui no canto É no canto? Onde que eu ponho a água, chat? Por que ele não está spawnando? Está de noite, chat Por que ele não está spawnando? Os blocos iluminam? Puts, aí ferrou Não pode ser esses blocos bonitos Droga Não pode ser os blocos bonitos Ah, chat Eu queria que fossem os blocos bonitos Ah É, realmente eram os blocos Tá Tudo bem, tudo bem A gente pega e faz A gente pega o material lá em casa Não tem problema Só spawna um Tome Peraí Só spawna um, chat Ai, nossa Quase que eu mato Quebra três de altura Embaixo do Spawner Vou colocar só uma Luzinha aqui Eu acho que isso aqui Já impede de spawnar Oh, mulher Oi Só quebra os blocos Que está do lado Mas é porque Os blocos iluminam Eles iluminam Daí eu tenho que quebrar tudo Você pode colocar seus blocos Mas não é em todo lugar Eu queria colocar em todo lugar Eu queria fazer um spawner Só de blocos Tá, beleza Aí eu coloco água Aqui, ali, ali, ali Beleza Tudo bem Vamos Eita Vamos terminar De fechar isso aqui Fecha, fecha, fecha São quantos pra cima Que eu preciso? Dois? Só dois pra cima? Então já tem um E dois Quatro? Pera, dois ou quatro? Tá bom assim, chat? Ou mais um Pra cima? Mais um pra cima? Vamos fazer mais um pra cima? Eu já fecho? Pega as que você deixou no chão Essas aqui são cobre Não são pedra, não Agora fecha? Então vamos fechar Ai Consigo subir Eu consigo subir Pronto Consegui Assim? Ou é mais um pra cima? Eu tenho que fechar Ou assim tá bom O spawner está aqui Aí, beleza Ok Peraí Aí Não, vai pra lá Vai pra lá Isso Aí Pronto Vamos ver se deu certo Deu certo Tá funcionando, chat Tá funcionando Tá, tá funcionando Eris, você parece confusa Eu? Confusa? Jamais Vamos colocar aqui Aua 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 E Aua Tá Agora eles ficam ali no meio pra sempre Perfeito Tome 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 Tudo que eu preciso fazer É O ritual O ritual de desintegrar Eu preciso primeiro De Não sei do que que eu preciso Desintegration Isso daqui Eu preciso disso Três livros Blazing Arkwood E três espadas de ouro Tranquilo Sim Ah, eu tenho que fazer mais um teleporte pra cá Senão Senão fica ruim Deixa eu fazer mais um aqui Vem aqui Ok Pronto A gente joga isso aqui fora Porque eu não preciso disso aqui Tchau Cadê o ouro? O ouro tá aqui Eu tenho madeira Tenho stick Posso fazer Três espadas de ferro Um Ferro não, ouro Dois Três Eu tenho blazing Arkwood Será que eu tenho? Nossa, eu só tenho vexin Vou precisar sair pra Procurar uma árvore Chat, peraí Calma que eu vou precisar sair pra Procurar uma árvore Preciso de árvore vermelha Vremeia, chat Árvore vermelha Isso aqui não Ali É isso aqui? Será que é isso aqui? Acho que achei Acho que achei Aí Chegamos É esse mesmo Esse aqui Eu vou procurar Eu vou tentar pegar uma Uma seplin É isso Isso Boa E aí eu pego Isso aqui Perfeito Só isso que eu precisava Vamos Três livros Faz o negócio do ritual Negócio do ritual Isso Ritual da desintegração Ritual Razier Esse daqui que eu preciso Um bloco Um arcane pedestal Preciso de um arcane pedestal Arcane pedestal Pega isso aqui Calmou Calmou, chat Ó Faz um pedestal Ah, se bem que eu tenho pedestal aqui, né? Tenho Ah, eu já tenho o negócio do ritual aqui Perfeito É só isso que eu precisava Pega isso aqui Coloca aqui Pegar Três Quatro Pra ficar um número bonitinho É isso, chat Pegamos as coisas Vou jogar isso aqui aqui pra guardar Cadê? Onde eu guardo? Onde eu guardo? Aqui Ih, não tem espaço Droga isso aqui fora Isso aqui eu não preciso Tchau Tá curioso? Vou mostrar pra vocês Olha só Eu acho que precisa sim Se eu não me engano, precisa Vamos lá Vila perto do spawner Vem pra cá E aí? Saca só Sanka, Zoom Cadê? Onde é que tá? Ah, tá aqui Aqui, tá aqui Pular Voar, voar, voar Subir, subir Cair, cair E aqui estamos Opa Vou usar Beleza Ah Só eu Entrar aqui, ó Eita Peraí Deixa eu colocar Deixa eu colocar as coisas Eu não consigo Ai Não Coloquei um Pronto, coloquei outro Buffs A gente coloca Sai Sai É verdade Sai Sai daqui Sai daqui Sai Deixa eu colocar o negócio no meio Ô mano Ô mano Vocês vão ter que Vocês vão fazer eu fazer isso mesmo, né? Tá bom Tá bom Tá bom Pronto Aí a gente põe O negócio do ritual aqui A gente põe Cadê? Aqui Coisas aqui Um Dois Três Quatro É Aí a gente põe Isso aqui P E aí Tira isso Ah, isso é fonte de luz Não acredito Deu tudo errado Chate Eu tenho que fazer um buraco ali embaixo E se não dou pra XP É que eles vão spawnar Parabéns Obrigada Eu vou ter que fazer lá embaixo Não tem problema não Vamos quebrar isso aqui Quebra isso aqui Quebra isso aqui Ai Não, não, não Não Pera, mano Pera, mano Se eu fizer isso Eu acho que eu consigo jogar eles lá embaixo, né? Quebra isso aqui Quebra isso aqui Ah, tá O ritual tá aqui ainda Para, mano Calma Por isso tem que ser 11x11 Relaxa Dá pra fazer aqui Dá pra fazer aqui, ó Quebra aqui, ó Assim Aqui Assim Não, pera Isso Aqui Beleza Mais um Calma Calma, 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 calma Calma, chat Acho que aqui dá pra fazer Fazer aqui Eles sendo eles Nada a ver, cara Oxi Tá Aí Põe aqui Um jarro Um jarro Um jarro Eita, não Quebra Jarro Jarro Faz um lampião com a luz azul E clica com o botão direito No spawner Que é o mesmo com luz Ele spawn mobs Lampião com a luz azul Ah Tá Pode crer, pode crer Vou fazer isso na próxima, então Deixa eu só ver se isso aqui vai dar certo Quebra isso aqui Põe o ritual aqui Põe Isso aqui Cadê Isso aqui Põe isso aqui Põe isso aqui 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 Feio Ok Aí a gente Sobe aqui Subi Se eu tampar aqui Será que dá? Será que vai dar, chat? Se eu tampar aqui assim Não Aqui não Aqui não Quebra Não era aqui Era aqui Não, se bem que tem que ser aqui mesmo Hum Hum Acho que não Será que não dá? Será que não rola? Rola? Ó Só que acho que eles vão ficar nesse Coisinha aqui, né? Aí Tão caindo Tão caindo Peraí Eu quero Calma aí Calma aí Peraí, maus Peraí, maus Calma aí Cadê o ritual? Não tá funcionando Não tá funcionando Por que que não tá funcionando? Oxi Gente, onde eu tô? Gente Eu não tô chegando Ok Tá tudo bem Tá tudo bem Tá Não está funcionando Não funcionei Chat Não funcionei Ah Tem que ativar, né? Duh Ei Pronto Agora tá ativando Ativei Ah Funcionou Chat Funcionou 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 Ei Olha só Quanta gema de XP Só que eu acho que isso Eu preciso colocar uma fonte de energia aqui Pra ficar Ai Vire XP Pronto Ei Cinco níveis É isso Modo Expert Olha Pelo menos Funcionou Tá Pelo menos Funcionou Só que Agora eu preciso Eu preciso alimentar Essas fontes aqui Sim Eu preciso alimentar Essas fontes aqui De energia E arrumar um jeito De pegar essas gemas Automaticamente colocar em algum baú Sai daqui, mano Dá licença, cara Dá licença, meu Dá licença, meu Se eu colocar essas águas Tá É Mas isso eu vou deixar pra outro dia Eu vou melhorar Peraí, cara Calma aí Calma aí Deixa eu quebrar isso aqui Vou sair aqui Licença Vocês ficam aí, tá? Dá licença Dá licença Dá licença Como é que eu saio? Aqui É Opa Opa A gente põe isso aqui Assim Beleza Tranquilo Tranquilo, chat Tá funcionando Eu só vou melhorar Essa fazendinha Fora de live Beuleu Mas pelo menos A gente usa funil pro baú Eu vou usar Vou usar o funil pro baú E ver se tem Em algum lugar Que a gente consiga Ter acesso Ele pega Através dos blocos Acho que pega Não tenho certeza não Se pegar através dos blocos A gente pode colocar É, dá pra fazer muita coisa Dá pra fazer muita coisa Mas pelo menos funciona É isso, chat O ritual funciona Pegamos muita XP Já dá pra farmar uma XP legal ali Aí Sim, é isso que eu vou fazer É o que eu vou tentar fazer Ahn Mas é A próxima live A gente pode mexer um pouco mais com Vou tentar farmar bastante XP aqui Eita, Alain Obrigada A Lanscote fez uma doação de um real A Lanscote fez uma doação de um real A Lanscote fez uma doação de um real